Salve galera, sempre mais bem-vindos a mais um vídeo de Ark e Crystal Wiles aqui no canal Abel Joga e estamos de volta com essa série incrível Varlona aí, junto com a nossa maravilhosa e incrível Medusa Kiki Salve galera, bem-vindos, já deixa o like e zoe aí seus lindos Isso aí galera, deixa o like, já me botaram um negócio na cabeça aqui né gente, brincadeira Galera, saca só, fizemos em live ontem essa muralha aqui ao redor, botei esse berramoto aqui, tá E ficou bonitão, tá galera, isso aqui então é a proteção da nossa base, que já ficou bem maior Já cabe bem mais dino e hoje eu vou fazer uma coisa muito legal Hoje a gente vai atrás de vários moshops fêmea pra produzir ovo pra gente poder tá fazendo kibble, gente Porque o moshops é um dino fácil de pegar e que dá um ovo pra uma kibble muito boa, tá galera Então hoje vai ser aí, a gente vai pegar nossos grifos e sair pelo mapa aí, atrás de moshops fêmeas Pra gente fazer a nossa farmzinha aí, digamos Puleiro de moshops É, puleiro de moshops, já que a outra série eu usei o... Terror Bird Terror Bird, dessa vez eu quero usar o moshops né gente, ó Nós já temos um macho aqui, então precisa só fêmeas meu anjo, tá Show Só fêmeas tá ótimo, ó bonitão Vou pegar aqui um pouco de flor rara e cogumelo, que é aquele pet Mel de abelha, coisas que você não tem, pensa na coisa que você não tem É, mais ou menos isso gente, vamos torcer pra ele não pedir também, ó tem bastante, tem pra mim e pra ti meu anjo Tá, vou pegar metade de flor rara e metade de cogumelo rara Beleza, isso aí minha gata Às vezes ele pede carne cozida gente, mas se pedir a gente vai pro próximo, daí ele pede carne nobre na verdade né gente Ele pede umas coisas bem exageradas, mas vamos lá dar uma banda aí, vamos ver quantos a gente consegue pegar Eu tô levando comigo, pegou o Cryopod pra ti meu anjo? Deixa eu ver, peguei uma só, uma só Pega um pouco mais de uma geladeira lá, a gente fez mais algumas gente, porque hoje o bicho vai pegar Tô aqui com a Dakota gente, que é o meu grife que eu tô usando Vou pôr um pouquinho a vida aqui, pôr um pouquinho aqui e o resto vai diminuir O bicho tem que andar né gente, pra mim o bicho tem que andar Tá ali o Hollywood né gente, o Hollywood E tá azul, amarelo e verde Meu neném É E vamos dar uma bandinha, acho que aqui na praia tem meu anjo aqui perto Então Eu vi aqui ó, eu vi que nessa praia que a gente foi no primeiro EP Lembro que eu vi alguns moshops por aqui gente, vamos dar uma olhadinha se a gente encontra alguns ó, nessa praia Provavelmente eles estão pelas praias mesmo tá gente? Uhum Todas as praias se encontrar, vai ter um moshops andando Vamos ver se achamos uns coloridão bonitão Vem mais pra... é, você tá indo pra um, eu tô indo pro outro, tá Tá, beleza, aqui eu sei que eu tinha visto quando a gente tava domando Tinha uma turtle também aqui pra cima, vocês lembram, tartaruga bonitona Tartaruga bonitona no penhasco ali É, na live foi domar uma tartaruga também né Ah é, eu domei uma tartaruga na live que tava dentro da base, era nível 180 galera Então não tinha como não domar né gente Não tinha... olha aqui, não, uma fiômia Tem uns piteirinho aqui Nossa, tapejara toda se ano Caraca, tapejara é bonita também gente, tapejara é bonita também Beleza, ali ó, tem o que? É um raptor Então vamos pra lá, vamos pegar aquele embalão Pegar aquele embalão e ir pra praia que ia achar bastante Ah, vai na área... Na área verde lá eu acho né Lá na... Estou chegando nela aqui já Lá naquela área verde lá gente, lá no fundão tem um negócio na minha cabeça né Meu Deus aqui Nem sei do que você tava falando Um bagulho na minha cabeça aí, eu acho que tinha bastante gente Vou tentar ir lá porque é lateral ali da praia, ó Show 1 já boa Esse é sem cor Tá, se for fêmea tá valendo É... uma fêmea, né Uma fêmea, beleza Esse é o bom do MoShops galera, é fácil de domar É... Não precisa ser nível bom pra fazer o ovo, né gente E você acha fácil Olha aí, vai domar com uma só Você vai querer vir aqui ou eu não? Não, pode domar, meu gente, pode domar Vou procurando umas aqui Então beleza gente, domar Final do vídeo a gente mostra todos o que a gente domou Tomar aí pelo menos umas 5 O que que foi? Meu Deus! O que que foi? Ah, tu comeu? Coloquei de formato, velho, comi Tá todo mundo me atacando Ah, meu Deus, você comeu a formato Em vez de dar pro vídeo, gente Você sabia como a Shopping não foi atraído? Foi o único que correu quando eu comi flor rara? É porque ele é passivo, né Ele... Mas ele deveria agrar assim como uma tapejara Não, mas tem alguns que não agram Ele não agra o... Ele correu, Abel Tipo, ele viu que eu comi e correu Ah, ele viu que a da atunda ali não foi Ele foi esperto Caraca! Tem o voador também lá que não agra O Ketson Mas eu não sabia que eles corriam Se eles não... É, eu não sei se eles correm, né Mas é que ele viu a treta ali e disse Não, eu não vou ficar aqui Nem bati nem Essa mina é louca Eu vou embora daqui Gente, coloquei no zero e comi Nada bem, meu anjo Quem nunca... Perdi o bicho agora Ah, é Provavelmente ele vai no... Deixa eu ver naquilo Ui Vamos procurar por aqui, gente Se a gente achar... Opa, aqui, o que é? Olha que lago bonito, galera Ah, esse é o lago que a gente já passou aqui O que eu passo é que eu digo Mac, lago bonito A área verde é pra cá, né Deixa eu ir pra cá Olha no teu mapinha, hein Olha lá, galera Ele dá esse pulo aqui Ele dá essa bugada Que nem a coruja, gente Você desce no chão e... Esse lugar é bonitão também Você desce no chão e ele dá uma embalada Perdi o bicho Ai, perdi o macho Eu não acredito nisso Ah, eu passando na frente da minha base de novo aqui Abre o mapa, Belão Abre o mapa A área verde aqui, ó, gente Aqui E vai ter, mas aqui também talvez existem Shops Opa O que era aquele azul? Não, não era, não Não era, não Vambora lá, galera Deixa o likezão aí Não esquece Que em meio dia tem vídeo do canal da Medusa Lá da série de Ragnarok Então acompanha a gente aí lá As duas séries Yes Se você quer jogar nesse servidor Se torna membro player VIP no canal Isso aí, galera Todos os membros têm acesso a este servidor E todos os outros Oito servidores de Ark, galera Vem que vem Embaixo tem Não, não tem Olha, Bel, teu bicho favorito aqui, ó O Megatério Não, aquele bichinho esquisito Ah, o Diplocallus É muito legal o Diplocallus também De respeito ao Diplocallus As casinhas bem bonitas aqui, ó A galera se puxando aqui, ó Olha aí Embaixo vamos ver se tem alguma coisa É, o velho Ark sendo o Ark Meu Deus Achou, meu anjo? Uma tartaruga maravilhosa aqui Que nunca tem na minha vida Aqui, gente Ah, Bel, 174, Bel Nossa Senhora Poxa, com verde Uma tartaguga Ótimo Aqui, acho que eu vi uma chapa isso aqui, gente Não é, não Eu confundo Achei o colorido Boa, boa Achei o colorido Azul com um asco Ah, olha, aqui tem os de metrodontão, hein Pra gente domar pra fazer as crias depois Metrodontão é muito bom, gente Pra gente estar domando Carne nobre cozida, Bel Esse é o 156 e fêmea, Bel Nossa Ah, tô te vendo aí Aqui, ó, gente Ah, tô triste, meu Olha aí, Bel Carne nobre, vai Cozinha aí Carne nobre, tem que fazer uma fogueira Tem que fazer uma fogueira Matar um bicho e cozinhar Mas dá tempo Até o final do vídeo, eu acho Doma ele aí O que vai dar de carne nobre aqui, será? Ah, deve ter bronca Olha o tropeognatos aí, Bel Bicho do jogo aqui, ó Onde é? Na minha frente aqui, ó Ah, eu já tô aqui longe, já 24, vai me convencer Tô tentando Ah, aqui, ó Ah, e aí, bonitão, ó Vermelhinho Esse é especial do mapa, né, galera Se vocês querem ver a gente domar Mais um Colorido Laranja com verde Boa Macho, 156 Macho não nos adianta Tudo nível alto, né, galera Tinto Berry do zero Só porque é o macho É o macho que a gente não quer Ah, eu não peguei Tinto Berry Falei, só vou pegar aqui na moitinha Mais um Meu Você tá muito machuza, oi Abel, tô no ninho dos bichos Tô no ninho Macho, 102 Mais um Berry Se fosse fêmea Queria carne rara Será que é assim mesmo? Será que é aleatório? Vai saber se os machos e as fêmeas Não tem diferença, né, galera? Pode ser Pode ser, é uma coisa legal, né? Se pensar... Olha aí Aqui tem florzinha Florzinha Y, galera Essa flor aí culpa a vida, né, gente? Que a galera descobriu Que cura mais rápido Ficar aberto dela Quando ela é selvagem Essa aqui, né? Opa, aqui Ah, sapo rosa, mano Vários sapos aqui, ó Nossa, eu tô no paraíso aqui Só tem bicho colorido Opa É, e eu tô Tô no Disparaíso Nem colorido Nem bicho Disparaíso Olha, olha ali Que bicho aqui na água Bonitão Ah, eu vou matar um bronto aqui E cozinhar pra que lazarenta É, vai lá Faz isso aí, meu anjo Dá time rapidinho Ele deve comer umas duas só Não, mais que isso Um cinco ou seis Ó, achei mais uma aqui, ó Boa Isso vai ser fêmea Olha outro amarelo aí do lado Ah, é Pelo amor de Deus Que seja fêmea essas merendas Qual o seu nível, meu? Nível 24 Fêmea Que é um... Carne nobre cozida Olha aí, viu? Carne nobre cozida Fêmea E vê se o outro é macho Olha aí Majorberry Macho Macho parece mais fácil Fêmea é mais difícil Será que é isso, gente? Vamos ver Esse ali é o domo com uma, gente Deixa eu tirar o que eu pra matar aqui Ele não dá, né? Não, macho nem adianta domar Se for assim Não, não Ele não dá carne Macho acho que não Não sei Tem nada pra eu matar aqui, gente Tô matando o Bronto já aqui Beleza, meu anjo Você sabe onde tá o roxinho? Se souber, volta ali 7224 O roxinho, nem lembro Era mais pra trás 7224, galera Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ver se achamos um bicho Ou então mais uns, né? Mas pode ter sentido, viu? Que o macho queria Majorberry, né, galera? É, os machos que eu vi aqui Todos queria coisa fácil E as fêmeas Pode ser Teria algum sentido, né, gente? Pra facilitar A galera sabe que pra nós O interessante são os fêmeas Pra botar ovo É O lugar aqui é verde demais, gente É bonito, né? É bonito demais Ó, meu, não apareceu um... Opa, o que que é isso aqui? Ó, mais um escondido aqui Macho Ah, não, ó O macho que é carne nobre Crua de peixe Olha aí O macho que é uma coisa mais difícil Olha um azulão Um pter azulão, galera Que dificuldade Então é aquela velha história, gente Sempre os que você quer Querem algo muito difícil Os que você não quer Querem algo ruim Olha aí, tem um monte de bicho Deve ter ali, mas... A gente tava comentando, galera Esse mapa O mapa que está lá Olha, ele tem já Tem criaturas tão boas Quanto o mapa valgueiro Só que ele é um mapa tão grande Que às vezes você não acha as coisas Ó, vermelhão, gente Vermelhão não Vamos ver o que é isso aqui É uma... Macho Macho eu não quero Mas são safados esses comp, né? Fala sério Vamos ver se eu acho mais alguns aqui, galera Os comp vem Só esperto descer pra vir Dodou da Prime? Deveria Ah, ele tem um Bronto, ó, galera Ele tem um Bronto Eu vou cozinhar E vou domar aquilo lá Não tem Toma na cara, Bronto Toma na cara Ele está me incomodando, Bronto Tem que vir o nível dele, gente Mas não é nível alto, não Tenho fé que não seja Tem uma tartaruga Olhando o que tem ao redor aqui Aquela velha coisa, né, gente? Esse bicho não foi feito pra dano Então... Vai atacando aqui Mas ele tem bastante vida Tá conseguindo, hein, meu anjo? Eu tô, mas se os compro Deixar eu em paz Eu faço as coisas Ele já tá na... Numa briga forte Ele, ó, tá sangrando já, galera Tá sangrando Pô, vai dar pra fazer aqui A nossa fogueirinha já Salmas Carne Prime Ó, ele tem mais um, gente Tô fazendo já aqui, tá? Beleza, meu anjo Show de bola É parte da vida Pra se ver a gente Traz carne Prime cozida Não temos nem carne normal Daí você volta lá Que o cara vai pedir Vai pedir outra coisa Imagina se ele muda O que ele pede? É, a segunda vez Ele pode pedir mel, né? Que isso? Se é nível muito alto, galera Ele pode mudar E pedir outra coisa, né? Aí a gente tá meio ralado Borre, bichão Borre, bichão Eu tô correndo Eu tô correndo Eu vou te meter a unha Ó, um pronto com asas Deixa eu ver isso, galera Uma assim, abenço Tava dentro dele Aê Oito carnóbre crua Doze Caramba Dezenove Deu, galera Ó, já acei duas aqui Beleza, meu anjo E tem um bichinho O que você quer? Não Errei o bicho Eita Ah, bati no trike Sem querer, galera Ai, trike Não incomoda, trike Ó, setenta e seis por cento Vai comer duas Boa, boa, meu anjo É, viu? O que ele vai pedir na segunda Torce, né? Vamos fazer uma fogueirinha aqui Ele que escolhe a vida Ou a Ou a escravidão Ele que vai escolher Meu Deus Que medo de você Olha lá, galera Uma coisa, ó Pra cozinhar a carne Bota palha mesmo Tem que colocar de duas em duas Ele não estaca, né? Ele não estaca, né, gente Pra cozinhar Então você vai fazer aqui Vai colocar duas aqui Vai acender fogo E vai esperar cozinhar E vai matar aquele bicho Que tá incomodando Cadê você? Cadê você? Incomoda os amiguinhos aí, Dilo Pelo amor de Deus O Dilo tá pra lá, gente Vou matar esse Dilo aqui Pai de incomodar os amiguinhos, Dilo Vai lá, vai lá A gente encontrou três, né? Fêmea que tá pedindo isso, né? Não lembro É, acho que foi A outra também tava, eu acho É, todas as fêmeas Tavam pedindo isso Ó, já tô com bastante prime aqui, ó Boa, meu anjo Fiz duas fogueiras Agora já Ó, já queimou uma Já coloca a outra Ah, é Na verdade eu tive feito duas também, né, gente A ideia não foi tão ruim, não Cadê esse aqui? Tô com Quanto? Sete já Medusa aqui Que é a rainha da carne Prime cozida É, a carne cozida Ela A carne prime Ela estaca, né, gente O pô de cozida O pô de cozida Ela estaca Só antes não Então fica Mais easy, ó Já tô com duas aqui O bicho vai pedir no máximo duas Tá, galera? Que nível que ele é? Ele é nível Nem lembro agora Mas não era nível alto, não Então vai pedir uma só, Bel Porque o 1, 5, 6 Tá pedindo duas É, é o que eu comentei Eu vou fazer só aqui 5 E vou levar ali no bichinho Já pra gente domar Aí depois a gente faz a fazendinha Farm lá, né A gente tem um próximo EP aí Vamos domar o que a gente conseguiu De moshops Hoje É a busca pelo moshops Perfeito É, dropa pedra Aqui, gente Mais uma Três Quatro Deixa eu queimar isso aqui Deixar queimar Precisa de combustível Beleza, queimou Vamos queimar isso aqui A gente já recolhe a nossa fogueira E leva junto Se precisar, galera Se precisar Nós vai ter já Mais Uma fogueirinha pronta Queima, queima, queima Já queimei as minhas aqui Boa, meu anjo Tá aí a dica, né, galera Você que não tenha Material Alguma coisa pra fazer Beleza, galera Só que ele demora Pra comer de uma pra outra Demora É aquele velho esquema A primeira é rapidinha Depois é Demorada Vou dar uma passada Nessa ilha aqui Pra ver se não tem nenhum Aí nós voltamos ali Pra pegar aquele outro Que a gente viu Olha, nossa Tartaruga toda esse ano aqui Não, tem uma tartaruga Muito bonita Tartaruga bonitaça Beleza, gente Vamos voltar lá naquela Que a gente viu Que era uma fêmea Ui Não consegui dar embalo, não Tartaruga Piteiro Era naquela ilha aí, né, gente Vamos lá Se quiser marcar esse daqui Pra você vir ver Ah, tá, tá Vou pegar esse aqui Eu já marco aí Aham Só lembrando aqui Ah, agora Ah, não Espera até que a gente come Deixa eu ver aqui, gente Acho que era bem aqui do lado Que tava Não? Não, era mais pra frente Então, né, gente Agora eu vou perder o bicho Só o que me falta Você consegue marcar ele, Bel? Eu não perguntei nenhuma ainda Ah Nem uma Eu acho que era mais pra frente Parecia mais perto Acho que eu demorei pra achar o Bronto Ah, é Eu tinha passado aqui por baixo Lembrei disso Passaram aqui por baixo Cadinho Vai, vai, vai Aqui, gente Lembra que eu buguei aqui Que era aqui na frente Ou não, né, gente Vamos virando aqui Vamos contornando Era aqui nesse matinho Achei ele de novo Ah, aqui, gente Aqui tava o amarelo Era o outro Amarelo e mais um Aqui, gente Doma, doma, doma Fêmea Fêmea Viva vinte e quatro Vai, macuma Boa, galera Não tá fácil não, né, gente Tomemos a primeira fêmea aqui Achou aquele voltão lá? Era dois machos aquele ali Eu não sei onde eu achei a outra fêmea Não lembro Eu lembro que tinha mais uma, eu acho Mas vem terminar de domar essa daqui Nossa, o bicho é de... Eu vou procurando outras aqui já É que aquela ali é só dar mais uma E já domou, meu É, mas eu não sei se tá perto, meu anjo Eu vou ter que voltar Dá uma olhada Eu vou ter que apetitar Mil metros Tá bem longe Vou indo pra aí, mas vou Dando uma olhada no caminho Eu quero um sapo, Bel Acabei de tirar um rosto aqui Tem vários sapos bonitos Na verdade, esse mapa tá com umas criaturas muito bonitas, gente Em vários locais, ó Aqui tem a praia Eu vou tentar ir naquela praia da frente O pessoal acha que pelo menos mais uma Uma ou duas fêmeas aí Pra gente tá levando embora Dia do Mochoppers Mochoppers Ó, aqui tem castor Opa Eu já roubei uma casinha já É, eu ia roubar Mas senão o caçom ia ficar me incomodando Vai que eu acho o Mochoppers aqui Olha, ele tem uma, galera Não é, não Já percebeu que o Mochoppers Ele anda igual o... Cavalo? O cachorrinho Não, o cachorrinho Não, o cachorrinho é bem pequenininho É, mas olha o andar dele A diferença é o tamanho deles Eu tava olhando de longe agora Eu percebo Como é que eu tô confundindo esses dois? Meu Ele quer Major Barry no zero agora Boa, boa, né, mãe? Você viu? Ele mudou, gente Ele pediu outra coisa É, ele dificilmente pede a mesma coisa Nossa, meu anjo Cheio a casa dos Mochops também aqui, eu acho Boa Boa, parabéns de hoje Olha lá, gente Tá amado, apareceu Mas vamos ver esse aqui Que sejam fêmeas Pelo amor de Deus Mochoppers Mochoppers Mochop 120 Não, não quero E... Major Barry Macho Dois machos, galera Que tristeza, gente O inventário dele cheio de frutinha Porque eles farmam sozinhos Ah, eles se farmam sozinhos É, tem que falar isso com a galera também É, eles farmam sozinhos, tá, gente? Se você deixar ele no... Andando, no ando Em movimentação livre Em movimentação livre Ele vai ficar farmando pra você A menina fez até um vídeo aí, galera Com todos os bichos que farmam no... No ando E um deles é esse cara Ele farmá bastante coisa, gente No... No livre Frutinha Fibra É Ele é um animal muito bom no início, galera E bom porque ele também faz essa aqui Boa aí pra gente E é fácil de fazer Meu Fêmea 174 Do outro lado do rio Caramba É possível isso Mara que peça umas coisas fáceis Não tipo mel Não é mel, na verdade Cogumelo raro Boa, boa Esse é easy Tô dando uma olhada aqui, gente A gente já vai pra lá também Eu tô só levando os tops, Abelso Nossa, olha esse aqui Ah, deve ser esse aqui Não, é muito igual esse aqui Esse aí é idêntico quase, esse aqui Nossa, é muito igual Fêmea, fêmea, por favor Fêmea, fêmea 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 Mel de abelha Não Nossa Ah, mel de abelha, galera A coisa mais difícil de conseguir Tem a caverna do mel aqui Na verdade não é tão difícil É, mas daí tem que até lá na caverna, né Até na Redwood É Aí quebra as minhas pernitas A gente tem dois já É, eu tô tentando domar um 174 agora Vamos ver o que ele vai pedir depois, né Vai, não vai pedir mel Tenho certeza que não vai pedir mel, não Tô dando uma volta aqui, gente Se eu acho mais alguns Então, bastante moshops nessa área aqui, gente Vocês podem ver que a gente Achou uma penca Só que é que nem a gente falou Ah, não, não Tem que achar fêmea E que queira uma coisa que você tenha, né Exatamente Porque é difícil pra caramba Nossa, olha os dragão aqui O mel acho que é o mais difícil Porque estraga muito rápido, né O mel, é Aqui, moshops e dodô Tô confundindo tudo, né, gente Moshops e dodô Parecidíssimos Quase irmão gêmeos Aqui não tem nada Prainha bonitinha Moshops, vem, vem com a Belon Deixa eu marcar aqui o que a Medusa deu aqui já É, se quiser vir pegar esse é muito lindo Já dei uma pra ele já Então nós temos Uma que já domou, né Um já tá guardado Tá, então tem duas, três fêmeas Dá pra produzir de três em três Já vai dar pra gente iniciar aí Pra fazer algumas kibbles, gente E aí, conforme a gente vai fazendo outras coisas Nos outros vídeos Vai pegando eles Porque eles sempre tão pelo mapa Depleve aí no borso Uhum Deixa eu ver que direção que é Hum Aqui, a gente é na direção que eu tava indo mesmo Então já vamos indo pra lá E vamos vendo se a gente encontra algum caminho Cipteiro verde Quase nível máximo Esse aqui é colorido ainda É Olha ali, tem mais um colorido aqui Vai lá, Bel Nossa, olha esse aqui É o mesmo daquela hora Será? Uhum Será que eu dei a volta? Dei a volta Olha o ovo dele Bebe Vou pegar o ovo dele Já peguei o ovo dele Vai ficar pistola Como é que ele muda? Não, eu não sei se eles ficam Será que eles mudam Com o tempo eles mudam o que eles querem até eles morrerem Como assim? Tipo... Ah, eu acho que não Acho que não Acho que até morrer, né? Eu nasci assim É O mundo me fez assim A gente só deu umas pancadinhas, né, gente? Tentar roubar Dá um soco, né? É, não Daí eu não quero ser malvado não, meu anjo Aqui várias casinhas O N em direção A gente já tá chegando lá Já peguei até um ovo, gente Já conseguimos roubar um ovinho Já saiu no lucro Não é uma Shopping Mas é um ovinho É É, depois a gente pode É, depois a gente pode ficar fazendo cria, galera Nesses três Achei mais um E... E com essas crias vai vindo fêmea, né, galera? Macho 30 Macho 30 Tem um bicho colorido aqui Tem uns bichos rosas ali Azul Ele ficou muito amocadinho, né? São muito pequenininhos É Eu só vejo porque é colorido de longe Porque... Essa é a vantagem do evento, né, galera? Não fosse ter vento É tudo meio cor de mapa Ó, aqui, ó Não, sapo Tô dizendo que tô confundindo Ó, aqui tem um Amarelinho O que você quer? Fêmea, pelo amor de Deus Carne nobre de peixe Macho Pode morrer também, ó Desgraçado Meu Deus Drop amarelo Lá, meu anjo Vai lá Bora chegar pelo menos naquele ali, gente Já que não Dimetrodonte também quero domar, meu anjo Ó Hoje não Mas temos que domá-los para... Ahn... Em vez de usar o ar-condicionado, gente Eu gosto mais de usar eles Abel Oi Um rifle Ancião De cano longo Pra domar os bichos BP 126 Meu Deus, meu anjo Aí sim BP de rifle 126 Aí sim, minha deusa Olha aí Macho 18 Com orgulho dessa tribo Com orgulho Orgulho de Medusa Geek Olha ali o Baryonyx roxo Que bonitão Achei que eu tinha visto mais homo shops aqui, gente Aparecia, mas não era Vi, mas demorou Cadê você? Ué Tá aqui? Ah, é aqui, ó Vamos ver o que ele tá pedindo, galera Vamos ver se tá pedindo a coisa boa Ah, flor rara Aí, ó, galera Macho 174, Abel Mais um domado, meu anjo Aqui, ó Boa, assim mais uma fêmea nível 30 Sem cor, mas O que que tá pedindo? Cogumelo raro, já domei Boa Olha aí, galera Já domamos aqui, então Quatro? Ah, eu tô com um Tô com dois Vou tentar pegar três agora Tô terminando de domar um 174 Vem terminar um 174 O que tu tava pegando aqui Eu peguei, eu acho Ah, você pegou? É, esse que eu tô falando Ah, show É, esse eu acabei de domar Então tem quatro, então, né? Quatro Beleza, galera Vamos lá pra base Só pra gente mostrar eles, então, lá pra vocês E a gente já volta com o vídeo Bom, galera Estamos de volta aqui na base Tá aqui os nossos amiguinhos todos Eu já botei pra casa lá Por que eu botei pra casa lá? Porque nós já teremos quatro ovos aqui Que são quatro kibbles Ou então eu posso mesmo chocar os ovos, né, galera? Pra gente poder tá fazendo mais fêmeas, gente Já tem um ovo aqui que eu vou guardar Que eu peguei do bicho lá na praia Coitadinho Já vou guardar aqui Gente, a kibble que ele faz É a kibble superior, tá, galera? Se alguém tiver dúvidas aí É a kibble superior Que é usado pra domar A gentarve, castoroid Deixa eu ver o que mais aqui, gente Alossauro É, Alossauro Megalossauro, galera O próprio... Não, o Shopps não, né? Espino, acho que também O Espino também O Olirino Acho que tem vários bichos aí Que a gente pode tá domando, tá, galera? Então é muito boa mesmo A kibble que ele faz E é um animal fácil de pegar no início, né? Então a gente vai ter aqui Algumas kibbles já pra tá domando E claro, animais abaixo do tier dele também Tipo, animais que usam As kibbles abaixo dela Também vão poder tá sendo domados O que vai ser mais fácil pra gente Principalmente pra domar herbívoros E outros bichos, tá, galera? Então... É isso aí É a dica que fica aí pra vocês Esperar eles acasalarem aqui Nascer tudo, olha aí Tem um azul, um verdinho Um rosinha Um cor normal E outro cor normal mais claro, gente Estão aí E... Mostra a BP ali na mesa, Bel Ah, tá A BP que a Medusa achou Tá, galera? Pra mais que vocês tenham essa BP aí, gente, ó Medusa Geek Aqui, ó 126 Tá bom, né? Já, já ajuda Melhor que 100 Vai dar, em vez de dar Em vez, no caso, se desse 10 Vai dar 13 de dano Vai dar mais torpor No caso, dá 30 Vai dar 40 e poucos Isso ajuda a gente A estar usando menos, ó, galera Vai sair dos ovos Isso aqui é uma dica, galera Deixa acasalando, tá? É... Deixa acasalando E ainda pega os ovos Que não são fertilizados Porque tanto o ovo fertilizado Quanto o ovo normal Você pode estar fazendo kibble Olha aí, galera, ó Olha aí, olha aí Tcharam Nossa, que ovô É o mesmo Aham, não, é Então é isso que eu digo, galera É um bicho... Nossa, botou dois aí Cocô Ah, o bicho fácil De domar, galera É... Que você pode ser na base Vai te dar uma kibble super boa aí Pra você estar iniciando aí As suas aventuras no ar Que isso que a gente demorou Pra pegar, né, galera Porque eu até pego ele mais cedo Ah... Oi... Mostra ele na movimentação livre Pegando o frutinho Ah, gente, ó Deixa eu pegar aqui, então Não, pega esse roxinho aí Que é nível mais alto Esse aqui? É, aquele ali do lado Você nem ia conseguir andar Olha aí, galera Deixa eu botar a aglomentação livre E no mobile ele não é montável, tá, gente? A galera que joga mobile É... No mobile ele não é montável, gente Isso é incrível Nossa, não tem mato aqui? Aqui tem Não tem matinha Agora você vem aqui, ó Comportamento, armamentação livre Ele vai sendo andando, ó, galera Daqui a pouquinho ele vai dar uma bandinha E ele vai farmar O que ele encontrar pelo caminho, gente É muito legal E ele farma pouco, não Pô, meu, onde é que você vai? Tá ali no lugar aleatório Tá me zoando, né? Vou botar ali mais perto da moitinha lá Que ele não vai ter erro, gente Tá ali bem aqui no meio, ó Farma aí pra nós agora Olha lá, já farmou, gente Tá vendo, ó? Ó Olha aqui dentro dele Já tá aqui, ó Frutinha, fibra Ele vai farmando tudo Que ele achar no caminho, né, galera? Ah, e outra coisa muito bacana Do Moshops É que aqui, ó Ele tem a coleta De coisas diferentes, ó Ele pode coletar Mais seiva Mais carne nobre crua Carne nobre crua Peixe, flor rara Cogumelo raro Ele colhe um monte de coisas aí E você pode estar aumentando o nível Que nem o velho Eu quero pegar esse aqui pra polímero, ó Então eu vou aumentar aqui, ó Os invés dele em polímero Ele vai pegar muito mais polímero A medusa correndo com o bicho tá aqui, né? Ele vai pegar muito mais polímero Quando ele estiver formando polímero Dos pinguins Ou de qualquer bicho que você for formar Então é um bicho muito bom Aconselho vocês a pegarem E é isso, galera O vídeo de hoje fica por aqui E espero que tenham curtido Se divertido E aprendido mais um pouco Sobre o Moshops Esse bicho lindão Que vai servir pra gente fazer agora Muitas kibbles Isso aí, meu anjo Isso aí, seus lindos Explode o likezão Então não esquece do like E com o Moshops Dá-lhe farmar, galera Deixa o like Corre pro canal da medusa Meio dia tem Ragnarok lá Valeu Falou